O governo mandou para a Câmara Legislativa um pacote de medidas para tentar aumentar a arrecadação e conter a crise financeira. Um mês se passou e elas ainda não entraram na pauta de votação. Pois é, enquanto isso, categorias como a dos médicos e a dos professores ameaçam cruzar os braços caso haja de novo um atraso de pagamento de salário nos próximos meses. A Secretaria de Fazenda vai ter dificuldade para pagar o nacionalismo no segundo semestre. O mês mais preocupado é o de novembro, que consta nesta nota enviada pela assessoria de imprensa do órgão. Enquanto isso, categorias como a dos professores ameaçam cruzar os braços caso haja atraso no pagamento dos salários. Eles esperam não ter que passar pela dificuldade enfrentada no final do ano passado, quando os salários de dezembro e do décimo terceiro demoraram para cair na conta. Trouxe um transtorno enorme para a vida de muitos trabalhadores e com certeza isso gerou novos juros que até hoje muitos ainda estão endividados devido a esse atraso que nós tivemos no início do ano. A notícia de que o governo pode ter dificuldade para pagar os salários no segundo semestre também deixou os médicos da rede pública preocupados. Nós hoje já temos um déficit de mais de 3.500 posicionais só na área médica. Nós temos posicionais trabalhando sobrecarregados, adoecendo e trabalhando doentes. Nós temos dias que não tem plantonista nos hospitais, não é só médicos, não, é só uma série de outros posicionais. E com esse discurso a sensação de caos aumenta. Uma série de medidas para aumentar a arrecadação chegou a ser enviada pelo governo para a Câmara Legislativa. Entre as propostas está a venda de ações de empresas públicas e o aumento da taxa de limpeza urbana. Mas em meio à crise política entre executivo e legislativo, as medidas ainda não entraram na pauta de votações. O presidente do Sindicato dos Médicos espera que o governo encontre uma maneira de evitar as paralisações. Nós estamos ainda no final do primeiro semestre. O governo já está anunciando que o ITD vai pagar em novembro. É necessário aumentar a arrecadação tributária, diminuir a sonegação, trazer os atores da economia informal para a formalidade, para aumentar a arrecadação. Diminuir a sonegação é sempre mais justo do que querer aumentar a arrecadação. Não, que aumenta a arrecadação, porque só aumentar a arrecadação significa que a gente tem que pagar mais imposto. E aí o governo não consegue fechar nunca as contas. Não sabe gastar. A Secretaria de Fazenda informou que tem se empenhado para desenvolver estratégias para conter essa crise econômica. E que ainda é cedo para precisar o quanto os servidores podem ser atingidos.